Um vídeo informativo para você aqui no seu canal Clube Rádio News e galera é o seguinte nesse vídeo vamos falar sobre o Banco Inter e o que falta para ele ser completíssimo, para ele ser um banco e um super aplicativo completíssimo. Bom, o Banco Inter que é um dos primeiros bancos digitais do Brasil, ele nasceu para ser a financeira da construtora MRV que tem a sede em Belo Horizonte, Minas Gerais e aí então depois ele nasceu como Intermédio, apenas mudou o nome de Intermédio, deu uma encolhidinha no nome, passou para ser somente Inter e virou um banco digital. Então, Banco Digital Inter e ele tem um super aplicativo e tem vários produtos, então vamos falar nesse vídeo o que falta para que ele seja completíssimo igual é os outros bancos, principalmente os bancos tradicionais e que outros bancos oferecem e ele não oferece. Então só falta isso, esse produto para que ele seja completo. Bom, só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal e se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário e também seria bom você clicar no sininho para receber um novo vídeo e bora falar sobre esse assunto. Bom, galera, eu gosto muito do Banco Inter, uso bastante o Banco Inter, tenho um limite altíssimo no meu cartão de crédito, ainda é o Gold, porque ele oferece as modalidades de cartões de crédito da bandeira Mastercard, começando com o Gold, ele vai para o Oni, ele vai para o Black e aí ainda tem o Black Win e também isso tudo pessoa física. E aí ele vai para o pessoa PJ, também o cartão de crédito, então tem esses cartões de crédito da bandeira Mastercard e eu tenho o cartão da pessoa física e também tem o cartão da pessoa PJ, jurídica. E aí na pessoa física o meu limite é altíssimo, inclusive tem vários vídeos aqui falando sobre o meu limite lá no Inter, que eu uso bastante e compro no Marketplace do Inter. Bom, então falando em completo, igual eu perguntei, perguntei não, comecei a iniciar o vídeo falando que o Inter é para ser completo, está faltando um produto, então já que eu falei do Marketplace, vamos falar nisso, que o Inter tem dentro do seu aplicativo o Marketplace, esse Marketplace você pode escolher lá, na hora de você fazer a compra, você tem a escolha mais limite ou cashback e aí se você colocar cashback você vai ganhar vários, dependendo do produto e da loja, você ganha até 40% de cashback, já aconteceu comigo numa super promoção, fui comprar um aparelho de TV de 60 polegadas dentro da loja Samsung e ganhei 40% de cashback e caiu na minha conta lá no Saldo em um dia útil, então esse é dentro do Marketplace e ele dentro do Marketplace, se você, ah eu não quero cashback, quero um limite mais, porque o meu limite não é o suficiente, aí é só você clicar, tem um botãozinho, você clica e recebe então, é o limite mais para você então comprar aquele produto que você quer, então isso é o Marketplace, além de no Marketplace, ele também é te dar o crediário, é um limite de crediário para você comprar dentro do Marketplace sem usar o limite do seu cartão de crédito, é um crediário, ele te dá ali um valor e você então compra aquele produto e vai pagar a mensalidade igual acontece lá no mercado pago, naquele mercado crédito, assim o Inter tem para comprar dentro do Marketplace dele, você não consegue colocar no saldo, somente para comprar dentro do Marketplace. E aí o seguinte, o Inter também tem todos os tipos de investimento, todos, ele tem LCA, LCI, Tesouro Direto, tem também o famoso CDI, que é o CDB, rendendo a partir de 100% do CDI, tanto do Inter quanto de outros bancos dentro, então ele tem tudo isso, também tem ações de outros bancos, de outras empresas, ele tem tudo isso dentro do investimento do Inter. Tem o Inter loop que te dá pontos, conforme você vai pagando a fatura em débito automático, vai te dando pontos, conforme os cartões que você tem, por exemplo, o meu é Gold, então dá um X, dá 10, são 10, cada 10 reais gasto é um ponto, e aí conforme os cartões vai subindo os pontos, bom, tudo isso tem dentro do aplicativo, mas ainda está faltando alguma coisa para que ele seja completo. Ah, o Inter também dá limite do cheque especial, ele também tem limite do cheque especial. Bom, vamos lá, limite do cheque especial não é para todos os clientes, alguns clientes tem, eu vou deixar aqui para você o print, então tem alguns clientes que tem o limite de cheque especial, e aí uns é um limite mais ou menos, outros é pouco, outros é bem, enfim, então conforme ele vai dando o limite, conforme ele, o próprio sistema Inter vai achando e vai dar o limite, então tem o limite do cheque especial. Esse limite do cheque especial, aí sim, você pode fazer o que você quiser com esse limite, você pode fazer saque, pode fazer transferência Pix, pode pagar um boleto dentro, usando o limite do cheque especial e os juros de 8% ao mês, e aí vai também contando conforme os dias o que você vai usando, então ele tem cheque especial. E também lá dentro do Marketplace, o crediário que ele dá não é para todos os clientes, a maioria tem, mas nem todos tem esse crediário. Bom, então tem isso aí que eu falei para você, ainda não falei o que falta completo. Lembra que eu falei que o Banco Inter, ele nasceu como intermédio para ser a financeira do MRV, que inclusive a MRV pertence ao mesmo grupo, e aí então é o seguinte, ele foi para ser, para financiar os imóveis da construtora MRV. Hoje ele financia também os imóveis da MRV, e financia outros imóveis de outras construtoras. Bom, e também pode ser também imóveis usados, não só novos. Tudo isso ele continua. No entanto, falta alguma coisa para ele ser completo, que é o empréstimo pessoal. O Inter não tem empréstimo pessoal, ele só tem com garantia de imóvel. Então não é um empréstimo pessoal igual é no Banco Itaú, é no Banco do Brasil, é no Nubank, e é em outros bancos mais que oferecem. Banco Pan, o BTG, todos eles oferecem empréstimo pessoal, até o PicPay oferece o empréstimo pessoal, RecargaPay também oferece empréstimo pessoal. Já o Banco Inter, ele não oferece o empréstimo pessoal sem ser garantia. Então ele só oferece com garantia de imóvel. Então isso é o que está faltando do Banco Inter para ser completíssimo. O dia que ele colocar isso, aí sim ele é completíssimo. Então nós que somos clientes do Banco Inter, quem sabe a gente então mandar ali, falar por chat, ou por telefone, ou mandar, sei lá, um e-mail, falando para eles, olha, coloca mais esse produto de empréstimo pessoal para vocês ficarem tão completos, porque os clientes gostam, né? Senão os clientes vão ir para outros bancos que oferecem empréstimo pessoal. Bom, isso é sem garantia de imóvel, empréstimo pessoal mesmo, a pessoa pegar o empréstimo e ir pagando mensalmente sem ser com garantia. Então tá aí, galera, isso é o que está faltando do Banco Inter para ser completo, ou empréstimo pessoal mesmo, de verdade, sem ser com garantia de imóvel. Empréstimo pessoal, assim como é os outros bancos. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E se você quiser ser cliente do Banco Inter, que não é, é só você baixar o aplicativo e abrir essa conta. E se você não quiser Banco Inter, não gosta do Inter, eu tenho o link na descrição para outros bancos e cartão de crédito. Um abraço e boa sorte. Um abraço e boa sorte.